E aconteceu uma história que muita gente sabe, mas tem pessoas que não sabem também. Há um ano e pouco, ocorreu um acidente, um incêndio na fábrica da maior concorrente, eu acredito, da Admix. Uma das maiores empresas do mundo de pré-misturas, que é a Emusente. E olha isso, pessoal. Incrivelmente, a Admix acolheu na sua própria planta, na sua fábrica, a concorrente. A maior concorrente. Sim. Então, eu digo que eu não fiquei surpreso, porque eu já conheço vocês. Mas muita gente no setor ficou de boca aberta. Como é que eles receberam, ofereceram a estrutura da fábrica deles para o concorrente? O que aconteceu, senhor Nascido? Que história é essa? Com certeza, cara. Aquilo foi um... Eu fiz de muito coração, porque... Você veja bem, eu tenho hoje a Emusente como uma das maiores empresas do Brasil, do segmento. Respeito muito. Desde que eu abri minha pequena empresa, a Emusente sempre foi grande. Então, eu sempre... Para mim, eu até comento muito com o presidente da Emusente, que a Emusente foi um segmento para mim. Foi uma luz para mim. Eu quis pegar o exemplo dela, mesmo pequenininho, eu olhava e falei, pô, um dia... Se inspirava nela. Eu ia fazer um produto parecido com o deles. Então, cara, ela virou para mim, no meu coração, a Emusente é um modelo. Isso eu falo para eles, não é um modelo. E quando surgiu esse problema aí do incêndio, cara, mais do que... Quatro e meia da manhã, incêndio foi em torno de três e pouco, quatro horas. Quatro e meia eu estava falando com o Franço, o presidente, e já colocando à disposição de mix. Ele é meu concorrente na rua, mas o carinho que eu tenho pelas pessoas, pelas empresas e tal, é maior do que a concorrência. E hoje é tão bacana lá dentro, a convivência lá, cara, que a gente está preocupado quando separar de novo. Mas como é que está funcionando? Eles atuam num turno, vocês em outro? Eles atuam a parte do dia todo, né? Atuam na preparação, na pesagem e tal. E a produção entra à tardezinha. Aí a gente fica com uma pequena produção só à noite, e inclusive a gente entra com a produção forte na noturna. De vez em quando trabalha tudo junto, assim, trabalha uma turma dele lá, uma turma nossa aqui. Mas para ser convivência, parece que você não percebe duas empresas juntas. Sério? Parece uma só. Uma só. Muito bacana, muito... Se Deus quiser, vão sair logo dessa, vão dar a volta por cima. Que bom, se Deus quiser. A gente torce muito por isso também. O coração é isso daí. E não tem uma questão lá dentro, uma curiosidade minha, assim, porque são duas empresas que de fato são concorrentes, produzindo produtos onde tem princípios parecidos, mas são receitas diferentes. Não tem esse segredo industrial? Existe lá uma preocupação entre vocês lá dentro? Tem, mas eu acho que tem, acima de tudo, tem a confiança e o respeito. Então, eu não posso admitir que ninguém do meu pessoal, ou mexe com alguma coisa, só com a receita da imusint, ou vice-versa. Ou vice-versa, entendeu? Então, é muito tranquilo. Não existe... O que eu saiba, não existe nem um documento assinado. Existe mais o fio do bigode entre admix e imusint. O respeito mútuo, que nunca, jamais, ao que copiaria alguma coisa do outro. Muito bonito isso. Bem legal, bem confiante.